Emiliano, primeiro, me chamou muito a atenção, eu tava lá no Instagram de bobeira, e de repente, pim, pim, Emiliano Dias começou a te seguir. Eu falei, caraca, o que aconteceu? Fiz alguma merda? Já fiquei preocupado. Comecei a curtir um pouco mais do que é podcast e tudo isso, e gostei, gostei. Vi o de Pedrinho com você, vi o de Pedrosa também, assisto, gosto de ver. Então, obrigado. Tua carreira é bem extensa, é do seu pai também, mas como a gente não tem uma vida inteira pra ficar ao vivo aqui, então vamos restringir ao Vasco mesmo, porque já dá bastante assunto, tá? Mas antes de eu chegar especificamente no Vasco, queria perguntar como é que surgiu essa dupla, de forma profissional, né? Porque vocês são pai e filho, essa dupla surgiu quando você nasceu, mas quando você e seu pai começaram a trabalhar juntos? E faz 11 anos atrás, eu havia deixado o futebol, já não queria saber mais nada por um tema de lesión, e que minha carreira também venia um pouco a baixa, e falei, não quero saber mais nada do futebol. E fomos de férias um verano, e me falou, você tem que trabalhar comigo. Fazendo o quê? Não, eu quero ser que você seja minha assistente, se fala, não? Sim. E aí começou. Primeiro eu falei que não, e minha mulher também falou, você sem futebol não pode viver. Eu falava que sim. E aí começou tudo. E aí já faz 11 anos que trabalhamos juntos. Uma breve pincelada falando já de Brasil, vocês tiveram uma passagem bem curta no Botafogo, seu pai infelizmente teve um problema de saúde, foi você que dirigiu o time. Tem muitos botafoguenses que vão estar até na live assistindo a gente aqui. Fala um pouquinho dessa passagem no Botafogo. Sim, foi difícil, porque recebimos a notícia da doença de Ramon quando chegamos aqui. E aí tivemos que viajar de urgência para operar a ele, e nós falamos, ok, acabou, voltamos, 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 e aí justo o clube falou, quanto vai tardar a cirurgia de Ramon? Falamos, eram 20 dias, 15 dias. Bom, voltamos, fizemos a reunião, mas eu tinha a cabeça morta. Imagina, está seu pai aí lutando com uma enfermidade dessa, e... Deu tudo errado. Mas fico contento, porque quando a gente falaram que não seguíamos mais, o grupo nesse momento falava que queria que continue, mas eu não tinha a cabeça, o clube era um momento muito delicado do clube, mas foi uma experiência corta, intensa, mas não deu certo. O retorno, a chegada ao Vasco, tem um pouco a ver com essa vinda ao Rio de Janeiro e não ter conseguido lograr êxito? Vocês sentiram essa coisa de, pô, a gente foi ao Brasil e não conseguiu, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? É, o Ramon ficava com essa espina de saber se ele estava capacitado para a Liga Brasileira. E quando ligaram de Vasco, nós voltamos de jogar, o último jogo que fizemos juntos foi o Mundial de Clube, a final com o Real Madrid. E vimos a tabela, vimos a situação que estava o Vasco, e falei, está seguro? Vamos, falei, vamos, vai ser bem para você, vai ser bem para sua carreira. E não vamos bajar, disse, não vai acontecer. Vai ser duro, falei. E como foi a decisão de vocês de vir ao Vasco? Porque, assim, vocês têm mercado, vocês vinham de acabar de ter uma temporada muito boa com o Real Madrid, fazendo o final de Mundial de Clube, e acredito que vocês tinham outras propostas. Mas por que pegar o Vasco naquele momento como lanterna com nove pontos? Muitas pessoas recusaram o Vasco naquele momento. Por que vocês tiveram a decisão ali? Não, a gente vai no Vasco. Eu falo, vamos, ele conhecia o Vasco, eu nunca havia venido a San Gennaro, mas ele me falava, esse estadio é particular, essa torcida é particular. E falo, vamos, quer ir? Eu acompanho. Mas a decisão foi 100% de Ramon de vir ao Vasco. E tudo o que ele falou tinha razão, porque deu certo, graças a Deus. E pudimos demonstrar que a gente estava à altura e podíamos dirigir, que para o meu ponto de vista, é a segunda melhor liga do mundo. É a mais difícil, a que você não se pode relar nunca, porque qualquer time pode passar, pode passar até mal, com qualquer time, e aprendi muito, aprendi muito. E acho que demonstramos que estamos à altura de uma liga assim. Então, isso ficamos bem, porque foram quatro meses, que eu sempre falo, que pareciam quatro anos. Não acabava nunca. Mas foi uma experiência maravilhosa. Agora, queria te perguntar também, Emiliano, o seguinte. Pouco antes da saída de vocês, teve uma entrevista coletiva que você participou, que você falou que a torcida do Vasco te tocou. Que foi a primeira vez que você viu um estadio gritar o seu nome. O treinador era o Ramon, mas você teve o seu nome gritado. Fala um pouco desse sentimento, o que passou na tua cabeça. Então, aconteceu uma experiência que não me havia acontecido nunca, que não era só Ramon, era Ramon e Emiliano. E nos outros clubes era sempre Ramon, Ramon, o auxiliar nada mais. E senti um pouco em Gilal, o último tempo, mas sim a demonstração de carinho, e quando ando na rua, e quando vou ver a meu filho, a os jogos dele, as crianças. Coisa maluca, o que me está acontecendo, o carinho da torcida do Vasco. E não me aconteceu nunca. Então, isso tocou a mim e a minha família, sobretudo. Porque ele é apaixonado pelo futebol, e ver que seu padre também não é só o abuelo que está cobrando o nome dele, foi impactante. E aí, galera, curtiu o corte? Aproveita, então, já se inscreva aí no canal pra fortalecer o nosso trabalho. Duas vezes por semana a gente grava novos episódios, os cortes soam em todo santo dia. Então, você que quiser dar uma moral pra gente e ajudar a família futebolassa a continuar crescendo, então já se inscreva no nosso canal. Valeu? Tamo junto e até o próximo corte.